Você vai clicar, não é? É assim como a gente vai ver também. Você escolhe o que você vai acessar. Vai vir um monte de olho. Vai vir que você é um perpente, que você é um perpente. Mas se você parar e olhar para o outro lado da tela, mental, também vai ter um lado de que você é maravilhosa, de que você é recuperada, de que você consegue, que não importa o que está acontecendo em você. Aí quando eu sofri a bullying da escola, com a roupa do rosto da escola, eu falei, sabia que você era a menina mais feia da escola? E eu chorava, eu não conseguia responder. Sabia que você é um buraco, você não gosta de novo? Nossa, mas o que é isso no teu rosto? Gente, foram muito anos sofrendo com a menina da escola. Eu queria o rosto de que a menina não escreva, que eu conheci, eu apoiei. Então foram oito anos, só me encalada. E aquilo foi indo para dentro de mim, de um jeito, que foi psicosomatizando. E na época nem desistiu o terpúrio. Desistia. E também não tinha essa responsabilidade. Eu sofria, eu ia lá e me cortava. Eu ia lá e tentava me matar nada. Cada vez que alguém fazia isso, eu chegava em casa. Nem sempre eu voltava para a minha mãe, porque eu sabia que ela sofria também. Mas, às vezes, ela me pegou chorando. Ela falava assim para mim, por que você está chorando? Eu falava, mãe, meninos da escola ficam tirando o estudo. Não conseguia nem falar. Ficam tirando o saco de mim. Eles ficam falando que eu sou a menina mais velha da escola, que eu sou agrosa, que eu tenho que nascer de novo. E ninguém tem a cicatriz que eu tenho. Só eu. A mamãe olhava para mim e falava assim, você não é todo mundo. Você nasceu para ser diferente. Por isso que você tem essa marca no rosto. Porque você nasceu para ser diferente. E quando eu tinha 16, 17 anos e minhas amigas começaram a sair, eu queria sair de uma forma de estudo para a balada. E eu falava, mãe, todo mundo vai. Ela falava, você não é todo mundo. Que bom que a minha mãe... Eu não entendia nada. Eu chegava a minha mãe no pensamento. E, às vezes, escrevia no meu diário. Falando que ela pegou a minha mãe. Que bom que a minha mãe ensinou que não era todo mundo. Que bom que a minha mãe não deixava eu ir para o pai do funk abaixar a bolsa. Nada para o pai do funk. Mas a gente precisa ver se aquilo agrega valor ou não. Cada vez que eu sofria bullying, Cada vez que eu chorava, Eu chegava com mais aquela página de um livro. Eu chegava em casa e chegava com quem teve que te chamar para ler. E, obviamente, eu fui desenvolvendo o potencial de inteligência um pouco mais rápido Do que quem, obviamente, estava indo para a balada, claro. Quem, eventualmente, cresce mais? Aquele que a gente deixa no final do século. Você vai ficar o final de semana na mulher para a balada ou vai ficar o final de semana para ler o livro? Quem, gente? Para ler o livro. Todos os meninos. Todos os meninos. Não todos, mas algum por aí. Quem está por cima dos meninos fazendo bullying comigo? Hoje empata na porta da melhor organização social para pedir emprego. Estrela, né? O mundo dá a volta, né? Então, se você é chamado de CTF, paga a pauta do professor, Se você é chamado disso, a galera que te chama disso vai bater na porta da tua empresa no corpo de emprego. Isso é louco. Agora, a galera que tem um pouco mais de dificuldade, eu, por exemplo, sempre fui péssima em matemática. Meu Deus, eu não gostava de três das minhas notas. Eu sempre fui ruim, mas eu era muito bom em português. E tudo bem, a gente não consegue ser bom em tudo. Amém.